Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E nesse vídeo aqui, vou mostrar para vocês o local exato da recompensa secreta dessa semana 2, de desafios aí dessa temporada 7. No caso, a recompensa secreta é um banner secreto, ok? Então, assim que você completar todos os desafios das duas semanas dessa temporada 7, você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui, manos. E vocês podem ver o banner ali na imagem perto ali da Lince, certo? E bom, o banner secreto fica lá nos galpões gelados, exatamente onde eu estou caindo aí no vídeo e dançando, certo? Vocês vão entrar nessa linha, vocês vão ver as televisões, né? Tudo exatamente como está desenhado na tela de carregamento, bem fácil de achar o banner secreto. E lembrando que para você estar desbloqueando o banner, você precisa ter feito todos os desafios das duas semanas dessa temporada 7, e obviamente ter o passe de batalha pago, ok? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo e foi útil para você, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para aquele seu amigo também, para ele ficar sabendo o local exato do banner secreto dessa semana 2, de desafios aí da temporada 7. Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau!